Olha só pessoal, infelizmente morreu ontem à noite a mulher que foi brutalmente agredida a pedradas e pauladas do bairro do Valentina Figueiredo, aqui João Pessoa. O fato aconteceu no início da manhã da última terça-feira. Nós mostramos no tambor agora este crime com exclusividade. A repórter Paulina Sorrentino está ao vivo e traz detalhes, informações sobre esse caso. Bom dia minha querida Pauli, nossa capitã. Ana Lourdes trabalhava como garçonete. Na madrugada da última terça-feira ela estava jogando dominó em uma praça aqui do bairro do Valentina Figueiredo, quando foi agredida a pauladas. Esses golpes foram principalmente na cabeça. Nós estamos aqui ao lado da companheira da Josiane, que tem algumas informações importantes para nos passar. Primeiro eu quero saber como é que foi o dia dela na última segunda-feira. Normal, ela saiu para trabalhar, quando chegou do trabalho, chamou para a gente passear, para ir para a praça. Eu sempre dizendo, não, vamos não, já para a praça não, se quiser ir para outro canto. Mas infelizmente ela só sossegou quando foi para a praça. Você acompanhou ela até a praça? Sim, acompanhei. Foi lá que ela gostava de jogar dominó, tomar uma cervejinha? É, ela gostava de jogar com o pessoal lá. Lá tem um pessoal, muita gente boa que joga com ela. Aí lá ela se divertia, né? Jogava com o pessoal e tomava uma cervejinha e depois ia para casa. Normal, sempre jogou lá. Mas quando tudo isso aconteceu, as agressões foram feitas contra a Josiane, você não estava mais com ela, já tinha voltado para casa? Felizmente eu já tinha voltado para casa, porque talvez estivéssemos nós duas na mesma situação. Estava em casa, fui embora por volta de duas horas da manhã. Isso aconteceu por volta de três e quarenta. Você acredita que tenha acontecido o que lá? Eu nem sei, o povo fala pouco. Mas diz que lá rolou uma confusão, uma carteira, um negócio de dinheiro numa carteira, confusão de jogo. O dinheiro que teria sumido. É, o dinheiro sumiu, por causa de confusão de jogo mesmo. Ela sempre muito alterada, eu acho, terminou assim. Ela tinha um temperamento meio esquentado? Tinha, tinha. Quando bebia, tinha. Mas só com a boca, só com a boca, não partia para cima de ninguém, não. Ela era uma pessoa muito boa, muito boa, calma, simpática. Se você procurar, onde você procurar saber, todo mundo só tem boa informação dela. Ela trabalhava, tinha filhos? Trabalhava, trabalhava sim. Trabalhava na Praia do Sol já há 16 anos. E tinha um filho com 15 anos, deixou um filho com 15 anos e deixou outro com 4. Vocês já estavam juntas há quanto tempo? Há 4 anos. Há 4 anos a gente estava juntas. Você acredita que esse crime também tenha sido motivado por homofobia? Por alguém que tenha observado vocês duas juntas na praça? Tenho quase certeza que foi homofobia. É. Passavam por situações constrangedoras durante o relacionamento? Nunca passamos, nunca, nunca. Mas o pessoal, dizem que o pessoal queria pagar o dinheiro de volta. Ele é quem não quis receber. Então, por aí, eu acho que ele só... Não precisava ter matado até morrer por causa de 40 reais. Eu acredito que pode ter sido homofobia, eu tenho quase certeza. Você foi a última pessoa a visitar a Josiana no hospital. Como é que ela estava? Não como? Não respondia. Conversei com ela, ela mostrou uma reação, um combatemento. Eu criei uma esperança. Mas quando eu desci da visita, ela faleceu. E agora fica a saudade. É, a dor e a saudade. Perdida. Fiquei perdida. Sem o chão. Sem saber o que fazer e como recomeçar. Tudo por causa de nada. Ok. 40 reais pode ter sido a motivação desse crime brutal que aconteceu no bairro do Valentina Figueiredo na madrugada da última terça-feira. Ou até mesmo, como a própria companheira da Josiana falou, homofobia. A certeza é de que, infelizmente, a Josiana não resistiu aos ferimentos, a maioria deles desferidos na parte da cabeça, compauladas e também pedradas, de acordo com o que a gente conversou com a equipe do SAMU no dia em que ela foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Pauliana Sorrentino, para a TV Tambal. Rapaz, aproxima de mim, Saulinho. Porque tem pessoas que subjulgam pela aparência. Nós já recebemos telefonemas de familiares aqui, elogiando a forma como nós abordamos o tema. Isso é uma entrevista exclusiva. Sabe por que essa jovem aí, que era companheira da vítima, decidiu nos dar entrevista? Porque nós temos responsabilidade com a informação. Nós não saímos aqui dizendo que a mulher era isso ou aquilo, aquilo. Chegaram a dizer até que essa mulher era traficante de drogas. Gente, pelo amor de Deus, nem tudo se resume a drogas. Outros disseram que o motivo seria por matar ela, porque o filho devia drogas, o filho tem 15 anos. Não sei, isso aí não é... Eu só digo o que é oficial pela polícia. Para mim o que é oficial é o que disse a companheira, que o motivo foi R$ 40,00, dívida de jogo. Então eu agradeço você, viu, carinhosamente e respeitosamente, respeitosamente, por abrir a sua porta para receber a minha repórter, a nossa capitã Pauliana Sorrendino. Muito obrigado mesmo por acreditar, por confiar no nosso trabalho. É por isso que nós somos, nós temos o respeito e admiração. Até de quem pratica crime, até de bandido, a gente tem respeito e admiração. Sabe por quê? Porque nós abordamos o tema como ele deve ser abordado. Eu não quero ser a notícia. Eu, Rubem Júnior Bonitão, a minha repórter, a minha equipe, não é mais importante do que a notícia. E a notícia, ela tem que ser a notícia verdade, não sobre hipóteses ou suposições. Eu não posso, por... Será que é... Eu não posso dizer... A informação é tráfico de drogas, quando nem a polícia informou isso a ninguém, gente. A polícia não informou isso a ninguém. Aí as pessoas pegam o microfone, gente, e dizem... Não, a informação é tráfico de drogas. Se nem a polícia falou, o que é que eu vou falar? Então, tem que ter muito respeito, tem que ter muito comprometimento com a verdade e com a notícia. Para, de repente, a gente não cair no descrédito. Então, a essa jovem aí, a companheira da vítima, a gente prefere não identificar porque é só de respeito e preservar a imagem mesmo. A gente só tem que agradecer. E aí fica, né, claro, a cargo da polícia investigar. Vão ficar acompanhando para saber se se trata realmente de uma simples dívida de 40 reais ou um crime de homofobia. Ou usar esse pretexto para simplesmente matar a jovem brutalmente. Porque foi brutal e covarde, gente. Pauladas e pedradas. Essa mulher chegou em estado grave no trauma. Eu aqui, comigo, quando eu vi as imagens, nossa polêmica sorrentino com a equipe, o Jackson, pegou de forma exclusiva a chegada dela. O socorro dela ao trauma. E aí, quando eu vi as imagens, rapaz, aí dificilmente só Jesus da causa. Porque foram pancadas demais e o rosto todo sanguentado. Então, conte com a gente, viu, minha querida? Conte aqui com a nossa equipe para qualquer nova informação, para ajudar a identificar e elucidar este crime bárbaro que cometeram contra esta jovem senhorita, trabalhadora há 16 anos, lá na Praia do Sol. Eu posso até amanhã voltar o meu comentário com outra informação. Mas o que eu passo é informação que oficial. Eu não vou, por suposição, para eu não ter que pagar um preço mais caro. 7 e 16 na...